Música Eu não imaginava a seriedade e os riscos que vivíamos Eu não reconhecia minha herança O chamado estava me atraindo, mas eu não ouvia Nós não podemos mais ficar nessa cidade A gente corre grande perigo e a gente vai se mudar logo logo Música Precisei deixar ele dizer quem eu sou e descobri então que sou o escolhido Eu sou a luz, o mundo está escuro Música